Quando eu começo a pensar no meu tempo de criança, são tantas recordações, eu tenho boas lembranças. As coisas eram difíceis, pois papai, para nos criar, trabalhou de sol a sol, para o pão nunca faltar. E desse jeito ele ia todo dia para o roçado. Minha mãe ia com ele, o trabalho era pesado. Quando nós fomos crescendo, também fomos para o arado, trabalhar e também colher os frutos que eram plantados. Minha irmã Leoneide e eu, geralmente era quem ia, com meus pais de mata adentro para batalha todo dia. Meus pais com a agricultura conseguiram nos criar, mesmo com muito trabalho queriam nos educar. Alfabetizar seus filhos foi uma grande decisão e escolheram um bom caminho, que é a educação. Mas não havia escola onde a gente morava e mesmo com pouco estudo, mamãe alfabetizava. Suas três filhas mais velhas foi ela quem ensinou a leitura e a escrita, até que a escola chegou. Foi a professora Cleide que deu continuidade e nós ficamos honradas pela oportunidade. De trilhar novos caminhos rumo ao conhecimento e embarcamos, sem dúvida, com muito contentamento. de trilhar novos caminhos rumo ao conhecimento.